Com a derrota para Sorocaba por 4 a 2 no primeiro jogo da final da liga, Orlândia vem para a Uberlândia como quem leva em conta o fator mando de quadra numa decisão, mesmo estando a 220 quilômetros longe de casa, mesmo tendo que virar a vantagem de um adversário que vem completo, incluindo Falcão. Aliás, o craque do Sorocaba foi ponto a parte da reunião de ontem entre diretores do Orlândia e representantes da PM, Bombeiros, CETRAN, Civil, Vara da Infância, Procon e Vigilância Sanitária. O encontro de praxe que define o esquema de trabalho de todos os envolvidos no evento. Mandante da partida, Orlândia vai por a venda 7 mil ingressos, pensando na torcida para o time da casa, que está sendo chamado de Uber Orlândia, mas também no craque Sorocaba, afinal, Falcão é atração à parte. Mas o que os dirigentes do Orlândia querem mesmo é reafirmar o pé quente que se tornou para eles o ginásio do Sabiazinho, de preferência com a conquista do Tri em Uberlândia. A gente espera conquistar esse título aqui, que seria histórico e inédito. Nunca nenhuma equipe, em 19 anos de competição, que existe a Liga Futsal, nunca nenhuma equipe conseguiu conquistar três títulos consecutivos. Existem os tricampeões, mas com intervalos durante os títulos. E a gente espera muito conseguir isso aqui em Uberlândia, como eu já disse da outra vez, a forma que a gente foi recebido aqui. E acho que merece, assim, ficamos devendo na outra partida pelo menos um golzinho, até brinquei que vamos ter que fazer tudo nesse jogo aí agora. Então, estamos com essa dívida aqui também, espero que a gente consiga cumprir. E é um casamento que a gente espera manter por mais tempo aí. A gente não espera que acabe aqui, não. A gente pensa em trazer Mundial e outros eventos para cá, porque, além do povo ter recebido muito bem, a população ter nos recebido de uma forma muito agradável, o ginásio é uma arena que não deixa nada a desejar para as grandes do mundo aí, né? Isso para a gente foi também um motivo, assim, de muita alegria, ter mostrado e poder mostrar isso para o Brasil. O ginásio que a gente tem tão pertinho aqui, de qualidade mundial. Para os anfitriões, de verdade, o Orlândia é o time da casa, do coração. Mas o que a Futeal quer é que o evento seja mais uma referência da futsal de Uberlândia para todo o país. A nossa expectativa é sim, né, para que a casa venha, receba de braços abertos, né, tanto a equipe de Orlândia quanto o de Sorocaba, né, vim torcer, independente de quem levar o título, né, Uberlândia vai ser prestigiada já por esse espetáculo. Então a gente convoca a população de Uberlândia para vir assistir no dia 8, aqui no Parque do Sabiá, na Arena do Sabiázinho, mais um clássico final do campeonato de futsal. Os ingressos vão começar a ser comercializados a partir dessa quinta-feira, lá na Via Centro, a partir das 9 horas da manhã, às 8 da noite. Vai ter uma pessoa lá responsável para arrecadar o litro de leite que nós vamos repetir a ação novamente. Nós estamos chegando no final do ano, né, tem famílias que precisa, tem instituições que precisa, foi um sucesso absoluto. Então o ingresso vai ser 20 reais inteira, 10 a meia, na Via Centro a partir de quinta-feira às 8 horas da manhã.